E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Boa noite, Bob. Boa noite, Gabriel. Olá, Bob. Boa noite. Tudo bem, Estela. Tumultuadíssima sessão de ontem na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Protestos contra o pastor e deputado Feliciano, eleito presidente da comissão. Feliciano é aquele que diz serem amaldiçoados os descendentes de africanos e que tem um discurso radicalmente homofóbico. É um direito do pastor e deputado, é a opinião dele. Como é direito, se considerar um deboche, um cidadão com tais posições presidiram a Comissão de Direitos Humanos. Mas quem roubou a cena foi o deputado Jair Bolsonaro, um entusiasta de Feliciano. Bolsonaro tem uma estranha fixação com o tema da homossexualidade. Sempre que a polêmica ressurge no Congresso, o deputado parece se excitar. Bolsonaro é hoje o mais conhecido rosto da extrema direita brasileira. Ele é um defensor da ditadura e justifica a tortura. Já disse, aspas, O cara tem que ser arrebentado para abrir a boca. Sobre a busca de corpos dos desaparecidos pela ditadura, diz Quem procura osso é cachorro. Claro que com frases e atitudes como esta, Bolsonaro busca manchetes. E assim, ele está no sexto mandato e já tem dois filhos parlamentares. Isso é o ovo da serpente, na definição do genial cineasta Ingmar Bergman. Isso tudo é uma semente do fascismo. Não é bom regar. Que ninguém se iluda com esse deputado. Ele pode soar folclórico, um animador de auditório engraçadinho às vezes, mas é um homem perigoso para a democracia. Com atitudes como esta, Bolsonaro ajuda a avacalhar ainda mais o Congresso. Na edição de 28 de outubro de 87, a revista Veja publicou uma reportagem sobre Bolsonaro. Revelou que ele e outro militar planejavam explodir bombas em quartéis do Rio de Janeiro e na adutora do Rio Gandu. Tal ação seria na luta por melhores salários para militares. Ali nasce a base de votos do agora deputado Bolsonaro. Ele foi processado, negou tudo, claro, e foi absolvido pelo tribunal militar. Mas havia cometido um erro. A revista Veja publicou um croquis desenhado pelo próprio Bolsonaro com a bomba que seria colocada na adutora do Rio Gandu. O ministro do Exército admitiu que a reportagem estava correta. E Veja publicou o croquis e uma foto com a seguinte legenda. Bolsonaro, a mentira. O que Bolsonaro fez agora é uma evidente quebra de decoro passível até da perda de mandato. Nada acontece porque falta autoridade moral a quem deveria puni-lo. Toda vez que o amigo, a amiga aí em casa, achar graça, às vezes é engraçado, em alguma dessas atitudes desse deputado, é bom lembrar de uma de suas frases. Aspas, nós não devíamos só torturar, devíamos torturar e matar. Este, isso é o Bolsonaro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.